Libertando você. Fico feliz de ouvir isso. Eu vou libertar ela. Penny, eu encontrei uma roupa na masmorra que gostaria de dar a você. Ah, obrigada. Muito obrigada. Penny nunca imaginou que receberia roupas e seria uma elfa livre. É tão fofinho isso, né? É um prazer. Você merece. Claro, Penny vai ficar e administrar a loja para você. Penny, você tá livre. Agora pode fazer tudo o que sempre quis. Mas Penny sempre quis trabalhar em uma loja com alguém amável e vender para os habitantes de Hogsmeade. Se é isso que você quer, Penny, nada me deixaria mais feliz. Será um grande prazer ter você aqui. O prazer é tudo da Penny. Só resta você escolher uma placa para a sua nova loja e Penny cuidará do resto. Eu vou escolher uma placa, trajes e peçonhas.